Eu estava no mercado do letivo e ninguém sabia, quer dizer, já diminuiu o dia letivo pela própria gestão. Eu já deixo mesmo para denúncia, são dois calendários de 2015, aonde eu já me assento. Como foi falado aqui, que a paralisação está aí, os jornais estão sofrendo, intimidação, são sim, porque tanto a secretária como o prefeito disseram que vão desculpar, falta sim de quem participar. Vão desculpar as faltas, porque o jurídico dela disse que quem faz greve é para ter direito de falta. Eu disse, não estou desmerecendo a legislação, é sim, quem faz greve tem o direito constitucional. Hoje foi uma palestra sobre greve, paralisação, quais os meus direitos e deveres. Foi o Ivone Azevedo que veio fazer a palestra hoje. O momento de onde foi fundamental, a atividade do povo, foi o mesmo de discussão. Aonde a categoria compareceu, 254 funcionários, entre professores e os corajosos, auxiliares de classe, serventes que estavam lá, corajosos, porque esses foram mensagens. Mas está bom. Aplausos. 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 Ela me mostrou. Ela está tendo fotos também nos relatórios. A minha vida é para uma escola de menoportes. Só dá duas semanas. É fato. Foi entregue semana. E ela mandou que as escolas fossem abertas. Existe uma incoerência quando se proíbe e se inibe, de forma punitiva, uma greve ou uma paralisação por gestão. Quando ela empresa, uma Petrobras ou qualquer outra empresa, desconta-se do funcionário. Mas aqui é um sistema educacional. Quando o sistema educacional Existe outra lei que é a LDB A lei que dá a educação básica A outra bíblia é nossa Que a gente também tem que entender E nem ela diz que o aluno não tem direito a nos rendir a letinha Se a gente não cumprir O professor está errado Se a gestão não cumprir está errado Isso cabe denúncia ao crime federal Com certeza Vocês devem ter ouvido em alguns municípios Que não teram o dia letinho E o promotor mandou todo mundo Para passar a aula no mês de janeiro Descubriram disso? Fez no município, fez isso E aí o que ocorreu? Eu disse a ela Como secretária O seu advogado disse O que está na lei da Constituição Tudo bem Mas ele precisa entender Os instrumentos legais da educação Que é a deficiência do direito do agulho Eu digo porque ele mesmo disse Que não entende a legislação da educação É outra Tem o código criminal A educação tem suas leis fechadas Eu disse Uma vez que você tira a aula De três dias De uma grande categoria Nós não temos mais aplicação de recurso Vai contratar esse contingente todo Para recorrer essas aulas do aluno Porque aí agora eu tenho cinco No mês de abril Quando diz contato Eu entro com a denúncia Que ela já assinou Dizendo Que o aluno só vai ter 197 dias Tirando que ela pontuou Da Assembleia 193 dias E se for um treche de greve nacional Que ela não pode Mais dias aí Isso é assinatura de legão Do dia letivo ao mundo Isso já é assinatura Imagina o final do dia letivo E nós teríamos os ônibus Que não vão andar com a gente Agora vai computar Tudo por tudo Para constituir prova E parar de conversa E negociação A última oportunidade De negociação A gente não quer chegar Agora vai ter greve Ou que a gente sabe Os meninos que fica Entre categorias de gestão Mas aí agora a gente parta Para outro ente federal Infelizmente Mas também a gente sabe Que o gestor Infelizmente A senhora secretária Por estar agora Com o poder De uma gestão plena Também recebeu E vai ficar com sua vida aí Também implicada na justiça Eu acho que isso Vale a pena Tive Mas eu gostaria de dar uma sugestão Se vocês não votarem Que nós temos que sair daqui Com alguma coisa fechada Que venha trazer isso De soluções O que eu gostaria De perguntar Se é legal E se pode ser feito Para ajudar Com só a classe Como ao desenvolvimento Da nossa educação Porque eu não posso entender Que gestão Não faz Os sindicatos Os conselhos As ABNs Com os seus auxiliares Porque não são nossos inimigos O sindicato As ABNs E os conselheiros São os nossos parceiros Se eu tenho um secretário Que eu não tenho confiança Eu tenho que trocar Porque ele tem que ter autonomia Para agir com a sua classe Então O que eu gostaria de saber Estamos com o nosso advogado Sempre aqui o conselheiro ali Se nós poderíamos inicialmente Convocar Os conselhos De educação Porque o conselho Ele tem que ter Deliberativo Cadê os conselhos? Aqueles conselhos Os fiscais Para nos trazer também Os relatórios Nos apresentavam Por que é que eles voltaram Nessas contas? Então Eu estou Sentindo aqui Nós Discutindo O futuro E Para o próximo As próximas ações Que é isso Nós estamos querendo Apenas Começar a organizar Para o próximo Mas hoje A classe está aqui E esta casa Junto Com o Sinicato Com os conselhos E com as abenças Eu acho que nós vamos ser Todos Junto Com a classe Todos unidos Não para aplicar Apenas para reivindicar Não para a situação melhor Essa é a minha ideia Que eu gostaria Se vocês acatassem Que pudessem Subsidiar Se é qualquer Se ela e tal Se pode ser feito Essa é uma pergunta Eu acho assim Que não é organizar Nada O próximo A gente precisa organizar Para a estrutura Do município de Angola Para continuar Seja vice-locente O que foi O que eu disse A Fran Aquele plano de cargo O senhor Estava defendendo Até o direito dela Para ter categoria Aí onde ela disse Que Se desolto Nas outras gestões Não teve problema Então não teve Que a PLB Fez paralisações E vocês ficavam Na linha de frente Então a gente Estou bem abdicada Então assim O plano de cargo Não é para Beloni Não é para Beloni Secretária É para a categoria Para o futuro Da categoria Nós estamos tendo Responsabilidade Amanhã A categoria A atividade Amanhã Na paralisação O terceiro dia de paralisação A apresentação Dos pontos críticos Do plano de cargo Onde o técnico Está trabalhando Se expandindo Com muitas dificuldades Porque não recebemos Todas as informações E até a própria Naquele dia Simônica Ela mostrou Aquelas tabelas Ela encaminhou Parte para o setor pessoal Parte para o financeiro E parte para ela Que é o senso E ninguém Deu a informação A ela até hoje Então assim É uma chateação Por parte da gestão Mas o que eu disse A seu Benoni Que eu retornei lá Com esse Cassiano Que é o diretor Na quarta-feira Antes da Assembleia Para falar sobre Dar um ultimado Sobre o plano de cargo Onde o Elson Ficou com a gente Até a leitura De toda a estrutura Do texto E que na segunda Iamos começar A leitura Da semana santa Viu? Eu estou falando Dessa segunda Veja só Mandei o ofício No início de março Quando negociamos isso O início Branca não achou Conveniente Esse formato Que o técnico Que vem do programa Não quer essa estrutura De comissão Quer aprovar a outra E aí disse Que não era assim Que se fazia Tinha que fazer Um diagnóstico Que foi dito a ela E ela sempre foi categoria E ela acompanhou Eu ouvi a assinatura Dela na área Eu fui buscar isso também Se ela estava Na plenária Há algum momento Que apresentou o plano E desde 2011 E quando vizinha apresentava A categoria Ela fez todos os trâmites Tem todos os trâmites Algum professor Aqui pode não ligar Porque estava no meio carro E era hora Que não participava Da assembleia E ali Toda a área Da assembleia E percebi Saímos de 23 Que frequentavam De 50 anos No máximo Que frequentavam As assembleias Para hoje Temos até 270 Participantes Em assembleia Hoje o pai Nem pode saber Que é um plano de carro Naquela época não Naquela época interessava Se não vou ganhar Se não vou ganhar Por uma questão cultural E de consciência Hoje é hora do rigor Hoje é hora da consciência Eu posso ser da minha categoria Hoje em clima Porque tem pouco conhecimento E está preocupado Se vai ter na sala de aula Em 2017 Tão preocupante Como se vai receber o piso Não é culpa E não te chamou Para ter sexta-feira É só dinheiro Não é não A nossa malta É como é Todos os que eu lhe disse A estrutura da educação Para que a gente consiga ensinar E Não é de falarem sim E assim Isabel Diante disso Vou deixar claro aqui Já deixei claro A Reza Branca não gostou A Secretaria de Educação Elza é prova disso Jogou a prova disso Você Fez roupa aqui Para a gente estudar Que não tinha ninguém Não fez assim? Não foi, Isabel? Pois O que aconteceu A Secretaria Não se empenhou Em cumprir A conta com o prefeito Do seu próprio gestor Não se empenhou Ela disse Que eu posso sim Posso Porque eu não tenho frequência Tirei foto E a própria orientadora dela Tem lá o relatório dele Que tem que fazer tudo isso E eu fiz Então Ela quer voltar Para o plano Então Deixa eu ver Que nem está fazendo Depois Quando foi semana Antes de terminar Eu recebi também Dele comunicado Para me premiar Três representantes Elas sugeriram Que podia ser O mesmo Na comissão De um partido Para começar A formação Do plano indicado Não Desconsiderou Na categoria Desconsiderou Com desespero Com desespero Mas o plano Tem que ser Da categoria Eu disse Eu vou fechar a categoria Ele não permite Mas é o plano De ensino da classe Ele conhece Por isso Ele nos dá E faz a sua cabeça Ele tem muitos artigos E é para ter um momento Que se pedir Transparência Venha Faça uma 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 Audiência Com a classe E venha Expor a transparência Da situação financeira Depois Venha Explicar Por que Não vai ser Possível Pagar Porque você Não tem realmente O dinheiro Mas a classe Precisa saber A classe Precisa ter conhecimento Quanto é Que o município Está recebendo Quanto é Que o município Está pagando Quanto Você Contra Mais Do que Vocês Têm Então Eu acho Que está Me Tendo A Pública Da Transparência Da sua própria Secretaria Para que a classe Tenha consciência Até a frente Se eles Acordem Admitidos E se fiquem Na responsabilidade De se pagar Para ficar Devendo Porque o município Não tem realmente O dinheiro O subsídio Para não ir pagado Mas quando você Não tiver consciência Quando você Não tiver subsídio Suficiente Documento Para saber Se o município Pode ou não Pagar Tudo que der Para vocês Aí O que acontece É Nesta parte O técnico Já fez o quadro Independente De isso Continuamos Andando A comissão Que o partido Já existe Ela é legal Feita pelo próprio Prefeito Com a entela Secretária E o prefeito Não reconhece O que vai fazer No dia Exatamente Dizemos a Cris Que não fechamos Os espaços O que ela se posicionou No dia Para vir Esse rapaz E acompanhar A gente Ela disse Que o rapaz Se negava Só vinha Se fizesse Do jeito dele Eu me sinto Assim não Assim você tem Que cumprir Sinto você não Ter estado Na audiência Com o prefeito Ela não estava Eu pedi a presença Nela Ela teve que viajar Estava Jânio Bruno Estava Então foi feito um acordo Tinha que ter se empenhado Sabíamos que era difícil No mês de abril Sim Mas ali Estávamos Informados Sobre a data do pleito Que era até o dia 5 Não foi? Para trazer para essa casa Sancionar Seu Benone Se encostou Para fazer rápido Quando chegasse lá E me atacar E também Estava sempre com vocês Dizendo A gente vai trazer Eu falando com você No senhor Aqui em outros assuntos Acompanhei para ver Se vocês estavam falando Foi um compromisso Também da parte Legislativa do senhor Simbora Os presidentes Fiquem bem claro Para a população Aqui também Eles não pensam Que eles vão mandar De lá para cá E achar que tinha Que foi o início Pois é Aqui tem homens E mulheres Com competência E nem aqui Eu não vou Estar aqui Eu não posso responder Pelos meus passos Eu sei Eu sei Sem personalidade Mas eu garanto Comigo E tem Não é Com licença Baixão Não Mas é exatamente isso Mas é uma boa gestão Depois de todo o descaso Mas com todas as dificuldades O chefe Precisava de buscar Informação dos fundos Foi feita a planilha A gente vai receber 21 milhões Nesse final Estimativa para 2016 1.700.000 sal Fizemos Empate Fizemos Melhoria Para que o nosso banco Tenha saúde financeira Pagar o jeito que paga E torna-se Pagar o Já está E torna-se Pagar Daqui a alguns meses Trava mesmo E aí Desce para a justiça Ou a gestão Vai fazer corte Incluso Então o técnico Vai fazer proposta Dentro onde não se tenha Pernas Mas ganhos Consideráveis Para poder Pular no pensado De financiar Fizemos com responsabilidade Independente de ser prefeito Menor E ser secretário Porque isso passa Isso passa E a gente continua E é para isso Que a gente está fazendo Mas não ser Lazado Como o de 2001 Nos lançou Isso é Isso é É mais importante Que isso É Agora na questão Do plano de carros Por que o impasto Da secretária Uma vez Que só vai ser Demigência No próximo contato O depasto E passou a data Porque não conseguimos No tempo Agro Devido a Fique claro Devido ao descaso Ao pouco interesse Da gestão Deixa o impasto Eu não gosto Que eu fale isso Mas é a realidade Porque somos inteligentes Para fazer leitura De situação Se fizemos um acordo Você não cumpre Porque faltou As pessoas para vir Nenhum representante Dela Faltou a agenda Manteve a agenda De viajar De tomar formação Nós tínhamos a agenda Mas encontrou Até a emergência Da situação Eu tinha agenda Vildes tinha agenda O Elcio tinha agenda O Javão tinha agenda Um dia estava Um dia no café Não deixou de ser feito E para vir uma pessoa De lá A gente tinha que ligar Acordando Na cama A gente tinha que ligar E pensava Vocês viram aqui A gente ficou presa Seja a gente aqui Viu que ficamos presas É dia nosso Aqui na cama De fora e morre Deixa a gente ficar presa Aqui um dia Deve que ligar Para a pessoa Ligou para falar Para mim Eu sou da gente Eu sou dessa casa Posso aleitar Que a tudo Que a todo momento Na medida Que naquela mesa Quando nós Abrimos a leitura E não vinha de acordo Com os Os preceitos Pessoais A mesa japona Que ali não andava Ela é diante As pessoas Que ela estávamos E apresentava Isso foi falado E provado De diante Quando nós começamos A prestar atenção A situação Que vinha por trás As textas de presença As fotografias Ela perguntou Se tinhana A gente não fez tempo �verno Aleluia A gente não fez tempo A gente não fez tempo De integr mais A gente não fez tempo Deocado É No interesse O delegado É Toda essa situação Ao lado do professor André, ao lado desse movimento que é imortal, ao lado da conta que é legítimo, porque o ano passado, várias gestões passaram, inclusive a secretária, a primeira-dama e outros, e outros aí, estão lá com a bandeira, se dividindo em grande direito. E nós precisamos agora também dessa medicina dos fatos. É um crônico que está se discutindo. E essa categoria, ela cruza os braços, por um direito constituído, não é por aquilo que se quer, é por aquilo que é conseguido, por aquilo que está na LDP, por aquilo que está na lei, 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 na lei. Eu gostaria muito que essa casa se recrutasse verdadeiramente ao lado do professor, porque nem alguém deve, nem alguém deve, nem alguém deve ser reservado, aquilo que se merece. A gente não pode proceder, a gente tem que avançar, a gente tem que mostrar que a LDP, esse de cá, tem um compromisso com o professor. De coibitação, de coibitação, de modo profissional, porque não é a LDP que está comendo dinheiro com esse povo, de maneira que é perversa, perversa, é perversa, é, eu gosto muito de ressaltar aquilo que eu já fiz, o dinheiro não está no posto da pessoa, da professora da rede, eu não tenho que imaginar com esse médico, mas foi taxado lá, sim, que a LDP leva o dinheiro, esses dias da aula, né? Esse dinheiro está onde? Então, a gente precisa dar uma resposta, o movimento precisa avançar, o movimento precisa avançar, e chama até a questão das bases, como diz assim, pela palavra muito sábia da Compreia de Isabel, eles falam do conselho, pela base, em buscar os segmentos da sociedade, da educação, pela base, os casos que servem pela base, a gente não quer, a gente não quer, a gente quer somar para todos ter um êxito, um êxito maior de reconhecimento, de classe, pelo grupo de estudante, Então, eu gostaria, assim, de pedir, encarecidamente, senhor presidente, que a gente até fizesse um ato, um ato, não simbólico, mas um ato demonstrativo, demonstrativo, porque, senão, a secretária vem, e tentamos pular o que aconteceu, a senhora estava na plateia, e a senhora viu, eu vi, que eu era velha, eu não perdicia, eu tô aquela, eu tô aquela minha sacra, que eu fiz, volta a porta de escola, que eu fui obrigado a, 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 não perdiar, e dizer que aquilo, então, era aquele que era o Chia, aonde se falava de verena, aonde se falava de instituição, aonde se falava do direito do professor, Então, eu acho que a gente deve, se, se, se colocar à disposição, e até de uma maneira, não de acordo de caixa, mas de uma maneira, até de se dar com os fatos, pediando um descasso, que vem se fazendo com esse próprio plano, que seria, né, o número do professor da minha mãe. E, também, eu vou lembrar, que, quando a Isadora fala, vamos chamar os conselhos, Luciano é representante, estava na comissão do partido, representando o conselho do discórdio, o senhor é presidente, José Luiz estava, como se, na comissão tripartite, representando o conselho do FUNEB, e Romes do Prado, estava no conselho, representando o conselho do FUNEB, no plano prefeito. Então, os conselhos estavam, mas, foi nessa situação. Claro, como eu disse a eles, eu entendo a agenda, compreendi a ausência, mas não aceito. Não aceito. Agora sim, fique claro, que a categoria vai, vai concluir o plano com responsabilidade, eu sei que vai vir a esta casa, não sei se o prefeito, é, é, que atitude vai ter, quanto tempo vai demorar, vai ser outros debates que a gente vai, vai ter, e, claro, quando chegar aqui, sei que tem as comissões que vai avaliar o plano, a gente não tem problema nenhum de apresentar, de vocês verem fazer as interpelações jurídicas, né, não é uma verdade só ao lado da categoria, isso não existe, não nos colocamos como verdade única, em tempo algum, estamos dentro da legislação, se ali tem algo que não está e passou pelo nosso juízo, aqui pode sim, discutimos e vê, não é problema, porque temos que entender que esse plano, ele tem que ser pagado, e tem que ter um tempo útil, e uma vida do FUNDEB, que pague, que se recebe e que pague. Agora, os prefeitos não se enganem, que recurso para pagar funcionários, fazer manutenção e desenvolvimento da educação, é dinheiro de FUNDEB, só eu, não, é MDEB também. Isso também está na lei de sensibilidade fiscal, está na estrutura da lei do FUNDEB. Eles têm esse compromisso sim, certo? É só isso que eu queria dizer. Antes de você finalizar, era bom que você, assim, eu gostaria de pedir a você, que você nos deixasse orientado aqui, já para que a gente tenha parceria dessa situação, qual é o próximo passo da categoria, qual é o funcionamento de vocês, se vocês só vão trabalhar na quinta ou não vão parar na verdade antes, então, no máximo, não vão falar nenhum se vai discutir alguma coisa, por gentileza. Peço desculpa vocês, mas eu quero ter conhecimento. Mas antes de eu explicar isso, vou só fazer aqui. O Elson, a parceria de vocês com a categoria, mas é isso que eu digo, não é uma parceria séria, não, é uma parceria onde vocês têm sempre, e se bota a discussão com a gente, começando o plano em tudo dentro da estrutura. E o que a gente pede é que o plano que chegar aqui, a gente tem o acordo, para a gente ver se realmente é isso. Vai ser discutido. Entendeu? A gente precisa saber... A gente precisa saber o que está acontecendo, porque você sabe. Então, o que a gente pede é que a gente precisa saber o que é isso. Encaminhamento, depois, pós-paralização, com o indicativo de greve. Discutido hoje, lá no passado. Amanhã, encerramos, voltamos para a sala de aula quinta-feira. Já encaminhei um ouvisso ao prefeito, vou saber a resposta amanhã, antes de começar a atividade de amanhã, pedindo uma audiência para que ele traga para a gente a categoria, qual vai as possíveis soluções do que está sendo discutido e reivindicado. O que é o paciente? Oi? O que é o paciente, o debate do primeiro executivo? Não, o paciente que tem, veja só. A gente sentou quarta-feira com ele. Para declarar isso, quarta-feira ele definiu que não vai pagar o reajuste do piso para todos os profissionais e cumpriu isso publicando o decreto, dizendo que só vai pagar o piso ao professor de magistério que tenha menos R$ 1.060,00, que é o piso nacional de 20 horas. Menos, porque tem professor que tem médio, mas não vai receber o reajuste, porque tem a mais do que R$ 1.067,00. Não é isso aqui. Isso é uma orientação da empresa, porque o jurídico da prefeitura consolidou em um decreto. Ponto. Então ele definiu que não vai pagar. O que você judicializa? Oi? Vai judicializar. São passos. Aí a gente está esperando a negociação e o enfrentamento, decretando o enfrentamento para ele repensar de forma mais séria, para decidir o que ele quer com a categoria, porque depois de paralisação tem denúncias e tem crédito. São gráficos, não é para qualquer jeito que chega. E a gente com responsabilidade, quanto sindicato, eu tenho que seguir trâmite para chegar a época. Eu posso declarar a ideia de uma hora para outra. Nós temos mobilização já, estado de mobilização no período de janeiro, com esses problemas arrastando, com o pensório monoletivo, problemas se arrastando, e ainda tem a questão do reajuste, além dos problemas. Então nós temos em mãos, além dos relatórios que produziram ontem, são provas de fotografias, com fotografias, então tudo isso é prova. Então a gente precisa forçar que a gestão, de fato, organiza a escola, organiza a estrutura e organiza o seu financeiro. Ou então, mostra para a gente o que é que está gastando dinheiro demais. Levei sexta-feira para ele e disse, eu pergunto, ele está falando no outro dia. Em mais, ele disse que não tem problema de conta. Mas não há. Eu vi no diário oficial, casa alugada de R$ 3.000, de R$ 2.500, que nessa cidade tem essas casas alugadas, isso tudo é dinheiro que está dando pessoal. Nós observamos hoje no Brasil, está acontecendo a questão da possibilidade, a confissão da presidente de Fibro, adiante a questão de penaladas fiscais. Aqui, se você observar todo o contexto, não é diferente. A questão é que a Câmara de Vereadores sabe, compreende e entende que não há condição de permanecer nessa prefeitura há muitos meses, há muitos anos de ano. Mas, infelizmente, preferiram mantê-lo destruído o município. Essa é a realidade. Quando eu falo a minha, acho que eu estou ruim, que eu estou falando errado, que eu estou sendo coerente. Mas nunca houve, depois do São João, a possibilidade da permanecer desse gestor do município. Mas a Câmara de Vereadores sustentou essa desgraçada que está acontecendo no município. Então, não adianta a gente ficar lá pra baixo, peço até ao seu presidente, a senhora preste seus esclarecimentos finais, eu me coloco à disposição, e sem essa decisão, para que a gente possa, inclusive, vigiar nossas casas. Porque é a culpa da Câmara. Obrigado. Eu acho que o senhor presidente já está na criação todo o nosso ambiente técnico. já está na criação. Pode seguir, então. Não, gostaria de agradecer a oportunidade dessa transformação excepcional para vocês abrindo, para o sindicato, para a categoria. Realmente, a gente vai acompanhar os passos e o movimento que vocês vão fazer em prol de que a gente pretende acompanhar. Realmente, a gente perde a seriedade de entender esse acompanhamento e ver que existe o que a gente está tentando fazer, o que é certo e justo, e que a gente fique atentando a nós, porque a gente vai estar. Claro que a gente retorna, por exemplo, na sala de aula, quinta-feira, mas vamos ter audiência com o prefeito, já pediu a ouvir isso, acredito que amanhã, se ele retratar, ficar na data, provavelmente até sexta, a gente precisa retornar à Assembleia para decidir, depois do que ele der a posição definitiva, se agrega a denunciar logo de carro, entendeu? Essa é a primeira vez, mas vai depender dessa audiência aqui, que é na audiência, é no ofício, agradeço com a noite a todos, obrigado pela categoria. Obrigado.